Oi pessoal, como vocês viram aí no título, hoje eu vou fazer a tag, meus 10 versículos favoritos, ei, 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 eu E botar uma musiquinha pra animar o bagaço na gente, pra fazer o que, tá bom Vamos começar logo com essa tag, eu vou começar do 10º até o 1º, tá bom, só pra vocês saberem E quando essa musiquinha acabar, aqui eu vou botar outra, tá, eu vou escolher uma Tá bom, vamos continuar, é que eu fui trocar essa música, né Então, minha 10ª LPS, LPS, LPS favorita é, esta Abelinha O nome dela é Abelita, não usava muito pra fazer os vídeos, né, gente Essa aqui é a minha 9ª LPS favorita, LPS Aqui ó, ela tem uma tartaruga O outro não era uma tartaruga, é uma abelinha Tá, o nome dela é Pique Pique, o nome dela veio escrito na caixa, cadê a música? Então tá, essa aqui é a minha mama Não é a mama de comer A minha 8ª LPS favorita é essa aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo a música Tá, essa aqui é a minha 9ª LPS, tá, essa aqui é a minha 7ª LPS Essa aqui é a minha 7ª LPS, tá, o nome dela é Música Vamos abaixar esta música né gente Então essa aqui é a minha sortinha eu acho O nome dela é Fox Ela é uma gata do deserto Mas eu botei o nome dela de Fox Por eu pensar que ela é uma raposa Mas eu escanhei ela no jogo E não era uma raposa A minha sexta LPS favorita é essa aqui Se chama Libaluli Tem um brilho na asa Essa aqui é a minha quinta LPS favorita Aqui Passarinho A minha quinta LPS favorita é essa aqui Ela é um bodo e ela se chama Alicia Com isso aqui Fofa né Essa aqui é a minha terceira LPS favorita Cadê a música E a terceira LPS O nome dela é Alice Olha Eu tenho uma chamada Alice Alice O Alex E o Alex E o Alex E o Alex E aí Eu não sei O que ela é É Alice Ali Sério Eu esqueci o nome dela Ah Então Eu esqueci o nome dela Então eu vou trocar o nome dela Ela caiu de uma sacola Ela caiu de uma sacola Não dá Não sei Qual que vai se mudar Mas depois Eu falo pra vocês E eu acho que Tá óbvio Que a minha LPS favorita Que é a minha Primeira Primeira É a Hey É a Alex E a do nome dela Love and Friends Só que O nome dela De verdade É Nina A minha LPS favorita Por eu amar gatos Adoro gatos Por ela ter essa carinha Que é meio tristinha Mas ela é muito fofa Ai E Por ela ter esses detalhes De rosa E orelhas E o meu E os detalhes De Laranjão Amarelo Escuro Que detalham um pouco O olho dela E o perninho Do pescoço dela Então Ela é a minha LPS favorita Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Dá um like E se inscreva No meu canal Porque terá Muitas tags No meu canal E Hoje eu vou dar Um aviso Junto aqui Nesses Bom É Eu Não Vou Fazer mais séries Tá gente Por que Porque As minhas séries Ficam tipo Breca Eu não vou assistir Isso Então ninguém assiste E também Porque as minhas séries São horríveis Eu não vou Me fazer séries Na minha vida Então A vida animal Já foi Excluída Eu acho Se não for Eu vou excluir E uma vida diferente Então será Desculpa As séries Que vão ter São LPS News Essas séries Em diante Que eram todas Com a minha prima Zoeiras O vídeo Do não sei E essas Outras séries Que eu fiz Mas essas séries De Coisas e tal Não vão ter Tá bom gente Então Tá Vocês Têm que dar um like Nesse vídeo Vocês têm que Dê gostar Desse vídeo Amo vocês Vocês viram Que é Daniel E pés Para se inscrever No meu canal Não Vocês não viram Mas eu vou Se inscrever Então Adeus Parceiros E eu Vou Embora